Bom dia, tristeza, que tarde tristeza Você veio hoje me ver Já estava ficando até meio triste De estar tanto tempo longe de você Se chega tristeza, se sente comigo Aqui nesta mesa De bar, beba do meu copo Me dê o seu ombro Que é para eu chorar Chorar de tristeza Tristeza de amar E aí 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 E aí